Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro. Resolvi iniciar um vlog pra vocês. E olha como tá o dia hoje. Maravilhoso. Acho que tá dando pra ver, né? Que eu não tô conseguindo ver vocês. Tá um dia lindo. Deixa eu santar aqui. Sempre eu venho, quando eu inicio o vlog assim, bem cedo, falar com vocês aqui, né? Deixa eu ver que horas tem. São 7h20. E eu já... Brenda já foi pra escola. Tomei assim porque eu acordei, né? Gente, é normal o cabelo acordar assim, né? E ontem vocês vão ter visto aí no vlog anterior. Eu vou editar ele agora. Vou ver se eu consigo editar ele agora. Na parte da manhã vai ser um vlogão de faxina. Então ele vai pegar um pouquinho aí da parte da manhã. Mas hoje, graças a Deus, a casa tá tranquila, né? Assim. Então eu vou ver se eu edito agora. Mas eu já varri aqui a lavanderia. Já passei a vassourinha. Já passei a vassoura no corredor. Porque ontem eu não varri o corredor. E lá na frente. Até porque onde fica o carro estacionado, sempre vai acumulando ali de baixo. Eu vou limpando ali em volta. E a parte de baixo do carro eu sempre esqueço, né? E como meu esposo tava de férias, o carro ficou mais parado, né? Por isso que eu tô assim. Não repara, gente. Que aí eu tava mexendo lá com poeira. Ainda não tomei café. Então já varri lá. Hoje ele voltou a trabalhar. Então eu consegui, né? Conforme ele saiu de manhã, eu já quis adiantar ali agora varrendo. Ficou limpinho. Ontem eu já tinha limpado ali a parte da frente da porta. Mas tá que tá, né? Então eu já consegui dar uma boa adiantada. E já que ontem eu fiz o faxinão. Hoje, como eu falei, é manter. E ver se tem mais alguma coisa assim pra ser feito, né? E tal. E a minha tia ficou de vinho hoje, né? Então, como eu falei. Vou ter coisas pra fazer, ó. Ficou a roupa, né? Que eu estendi ontem. Mas ela já tá úmida. Vou deixar aí. Eu acho que eu vou botar ela até ali fora pra pegar um solzinho. Então, gente. Uma dica que eu quero dar pra vocês. Que eu tava lembrando aqui. E era isso também que eu queria falar. Já tiveram umas amigas que me falaram pra passar depois que a gente lava o banheiro. Lustra móveis no vidro. E realmente, assim. Eu tenho passado. Depois que eu lavo. Depois que seca direitinho. E eu tenho gostado, sim, bastante. Eu reparei que tem acumulado menos sujeira. Que é aquele... As marcas do shampoo, das coisas, né? Do sabonete que vai caindo e fazendo aquela mancha branca. Eu reparei que diminuiu, assim, muito. Gente, vou segurar, assim, que meu braço tá doendo. Aí eu notei que diminuiu, assim, muito, muito. Mas, assim. Aí as amigas me deram essa dica. Então, eu comecei a fazer. E realmente, eu tenho percebido. Mas, gente. O que eu comecei a usar, assim, também. Que eu passo pra vocês, também. É ter o rodinho lá no banheiro. Nossa. Como também adiantou. Ontem, na faxina. Eu nem tive... Eu não precisei fazer aquela misturinha. Aquela coisa toda. Pra passar no boxe. Porque o vidro, assim, sabe? Tava com as manchinhas. Mas, não tava aquela coisa como ficava. Eu acredito que, com certeza, seja essas duas coisas, né? Por quê? Eu, toda vez que a gente termina de tomar banho. A gente passa o rodinho. Então, se tiver qualquer resíduo de sabonete, de shampoo. Até porque, antes mesmo da gente terminar. A gente tem mania de dar uma jogadinha. Você pega o chuveirinho e joga, assim, rapidinho no vidro. Aí a gente vai e passa o rodinho. Então, o vidro do meu banheiro e do banheiro das crianças. Acabou mantendo, sabe? Assim, não ficou muito. Tanto que, ontem, eu não precisei fazer nenhuma mistura. Lavei. Borrifei o limpa banheiro mesmo. Que eu tenho nas paredes. E borrifei, assim, no vidro. E depois usei só detergente. E ficou, gente. O vidro limpinho. E, no caso, fazendo isso, gente. Dessa forma. Então, assim, uma dica muito legal aí pra vocês. Terminam de lavar o banheiro. Deixou secar. Eu deixo secar naturalmente. Saca rapidinho. Eu vou lá e passo uma camadinha leve. Na próxima vez que eu fizer, gente. Eu vou tentar até gravar, assim, mostrando. Porque, realmente, ontem foi uma correria. Eu tava muito cansada. Obrigada quem me deu a dica do Lustra Móveis. Que eu também tô achando que, realmente, tá impedindo, né? De bater muito. Grudar muito. Mas o rodinho também, gente. É uma ótima dica, assim, tá? Pra você manter aí o boxe por mais tempo, né? E na hora de lavar. Você não precisa fazer tanto esforço, né? Que eu percebi também. Tá bom, gente? É isso. Durante o dia eu vou ver o que eu gravo pra vocês. Minha tia fovinha hoje eu gravo ela aí quando ela estiver chegando. E eu agora vou tomar um café e vou lá editar, gente, tá? Ó, já são 7h28. Vou aproveitar e editar, já que Bra e Jennifer estão dormindo. E eu vou ver se eu edito logo aqui na parte da manhã, né? Pra ver se eu já coloco no canal. Beijo, gente. Vamos lá pra mais um dia comigo. Tchau, tchau, tchau. Então, gente, eu dei uma limpezinha lá na porta. Só embaixo, assim, porque quando eu jogo água acaba espirrando. Aí passei papel toalha mesmo, porque não foi uma limpeza, né? Como eu falei, era mais a parte, assim, que espirra. E aí usei esse limpa-vidros, ó. Deixa eu ver se vai focar, tá vendo? Tá? Porque aí é só mesmo pra manter, tirar alguma manchinha. Aí fiz aqui na janela também, ó. Ficou bem limpinha. Aí eu tô querendo bem limpar essa porta hoje, né? Tem aí no canal, tá, gente? Como eu limpo a minha porta da cozinha. É aquele produtinho veja, né? Multiuso de... Com álcool. Ah, é. No vlog anterior, acabou que eu não mostrei. Eu usei aquela minha misturinha que eu tenho mania de fazer, né? De colocar na água amaciante. Aí coloquei, né? Amaciante. Um pouco de álcool. E umas borrifadinhas também do limpa-vidros. Que é o que eu uso lá no piso de casa, né? E esse aqui, que é o... Pra não ficar embaçado. E aí o detergente eu usei esse aqui, ó. Detergente, ó. O desinfetante, tá? Esse veja perfumes. Esse aqui é flores. Eu gosto muito de lavanda. Mas quando eu comprei só tinha flores. Mas é muito cheirosinho também, tá? Que aí no vlog anterior acabou que eu não mostrei. É... Eu acabei que eu esqueci de mostrar o que que eu usei no... De limpeza no chão, tá bom? Vou tirar aqui, ó, os tapetinhos. Daqui a pouco eu vou tirar essa roupa. Mas eu acho que eu vou esperar depois que as crianças estiverem na escola. E eu tiro. Melhor. Porque aí eu já gosto de tirar e dobrar. Já vou colocar aqui esse tapetinho. Eita. Depois você dobra e já põe lá, Brainha. A Brainha tá ali fazendo o dever, né? Acabou já, filho? Já terminou. Muito bem. Aí não repara, gente. Eu tô com barulho porque a bomba tá ligada. Que eu coloquei pra encher, né? Logo a cisterna. Ainda mais que a gente vai estar com visita. Então a gente liga a bomba assim pra ir um pouquinho mais rápido. Pra poder, né? Conseguir encher. Ai. Já coloquei. Eu tenho que comprar, gente, um tapete. Essas passadeiras. Que é assim que fala, né? Ó, tá sol e olha eu. De meia, né? Porque dentro de casa o chão fica geladinho. Passadeira. Que eu quero ver se eu compro. Porque eu só tenho esse. Aí tá tipo... Bate, seca e vai pro uso, né? Ele... Ele... Aí eu uso esse aqui de peixinha junto com ele. Né? Porque ficou a cor meio que... Ih, ele tá muito molhado. Eu vou colocar então essa corda, gente, ali até no sol. Porque eu gosto de colocar também. Tá? Então é isso, gente. Vamos aí... É... Vou ver o que que eu vou... Ah, deixa eu mostrar aqui. Eu já tô falando do vlog. Mas eu ainda nem coloquei, ó. Ainda tá aqui fazendo. Ó, agora são 10h37. Tá? Tá aqui convertendo. Pra daqui a pouco tá no canal. Tá? Vou arrumar ali o quarto, ó. Das crianças. Curtindo abrir ali um pouco também. Mas aí é só dobrar, gente, aqui os lençóis. E... Ah, botou isso aí, viu? Sempre eu guardo, que eu sei que tu gosta. O banheiro tá limpinho, né? Porque lavei ontem, então... Já abri ali a janela. Minha cama também já arrumei. Só falta tirar o travesseiro. Que sempre de manhã eu dou uma fugida lá pra cama do Brian, né? Depois que meu esposo sai pra trabalhar. Aí meu travesseiro eu tenho que pegar e botar pra cá. E aqui também, gente. Né? Tá tudo ok, porque ontem eu lavei. Aí só falta pegar o travesseiro. Ui! Porque... Deixa eu pegar aqui. Porque ele sai cedo. Aí eu acabo ficando aqui, né? Venho pra cá de manhã. Braia gosta? Eu também gosto. Aí deixa eu guardar isso aqui, ó. Porque aí a cama já tá arrumadinha. Aí eu quero ver se eu passo lá um lencinho. Vou até fazer, acho que logo passar o lencinho lá no... No fogão? Porque aí já fica limpinho. Não sei se eu vou fazer comida hoje. Se eu vou pedir quentinha. Não sei. Eu tô tão... Gente, tô tão cansada. Eu abri meu quarto também. Tô tão cansada de ontem. Né? Então é isso. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais pra... Ah, vou guardar essa loucinha. Deixa eu ver o que eu vou... Eu vou mostrando aí pra vocês. Gente, aí eu pedi duas quentinhas. Dá pra dividir eu e as crianças. Porque olha a quantidade que vem. Vem bastante, né? Então aqui foi filé de... Contrafilé. E aqui foi frango assado. Aí aqui o acompanhamento foi espaguete. E do frango o acompanhamento, já até coloquei aqui no pratinho, foi de salada. Aí eu vou passar pros pratos, tá? Porque aí aqui eu já tiro do brandon e deixo lá no micro-ondas. Quando chegar ele é só esquentar. Aí a gente vai até almoçar logo. Eu acabei que eu não tomei café, eles só tomaram o Danone. Eu me distraí, ó. Já são 11h22. Então eu já vou colocar aqui o... Pra gente logo, tá bom? Depois eu gravo mais aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.